Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos ao canal e hoje vou-vos falar de uma das óticas que eu utilizo para avaliar empresas que é a chamada de Zombie Company, ou em português, o valor zombie de uma empresa. Normalmente esta ótica é usada nas valuations, ou seja, nas análises e que por si só pode ser uma boa aquisição ou não e nós vamos falar sobre isso se pode ser ou não uma boa aquisição segundo esta ótica. A razão por se chamar assim é muito simples, é como se olhássemos para uma empresa mesmo que ela esteja com bons resultados, nós temos que a ver como um walking dead ou seja, um morto vivo, por assim dizer. É na mesma uma empresa pública, é na mesma uma empresa com bons resultados e ainda que está viva mas que nós temos que avaliar e temos que olhar para este tipo de empresas como quando a comprássemos, no momento em que a comprássemos, ela poderia já estar morta. Então vamos dar um exemplo prático daquilo que é uma Zombie Company. Nós vamos primeiramente ao balanço patrimonial, lembrem-se, há três documentos contabilísticos principais, sendo o balanço patrimonial um destes três. Nós vamos pegar nos ativos totais da empresa e subtrair pelos passivos totais da empresa e vamos ficar então com o capital, chamado em inglês da equity e mais conhecido no Wall Street como book value e na ótica mais de finanças pessoais o que é que vocês têm de património líquido, o vosso património líquido total. Quando falámos desta ótica de Zombie Company, do valor zombie de uma empresa é o que é que nós teríamos para nós enquanto acionistas, caso esta empresa fosse à falência, que é isso, morta, não é? Quando retirarmos aquelas rúbricas dos ativos que não conseguiríamos liquidar. Isso mesmo, se conseguíssemos liquidar, não nos vinham parar ao bolso. E estas duas rúbricas são os Intangible Assets e o Goodwill. Intangible Assets, em português, é ativos intangíveis, ou seja, ativos que não são palpáveis. E o Goodwill não tem qualquer tradução para português. É basicamente, imaginemos que uma empresa pública, na bolsa, não é? Compra outra empresa, ou seja, sou a empresa A e vou adquirir, comprar, ou como vocês quiserem chamar, fazer uma aquisição da empresa B. Essa empresa B vale 100 mil euros, imaginemos, de valor real. E eu, como empresa A, vou comprá-la por 150 mil euros. O que é que vai para esta rúbrica de Goodwill, a diferença entre o real e o que foi pago? Então, 150 mil que foi pago, menos 100 mil do que ela valia, dá 50 mil. E esses 50 mil é de Goodwill e vai para dentro dessa rúbrica. Estas são algumas métricas bastante importantes, as duas mais importantes e mais conhecidas, de quando formos avaliar na ótica de Zombie Company, avaliarmos aquilo que temos realmente, que quando chegar à hora H, não é? Quando, no momento em que a comprarmos, ela cair morta, nós temos algo tangível para liquidar e para reavermos enquanto acionistas. Se os contabilistas fizeram um bom trabalho e se nós fizermos um bom trabalho a analisar a contabilidade da empresa, então nós vamos receber cada cêntimo de todos os ativos tangíveis após a falência da empresa. Quando uma empresa vai à falência, pega nos seus ativos tangíveis e começa a liquidar, então, com exceção, com exceção, atenção, dessas tais duas rúbricas bastante conhecidas, o Goodwill e o Intangible Assets. Essas duas rúbricas não conseguimos liquidar para, consequentemente a isso, dar a nós acionistas caso a empresa vá à falência. Podemos, obviamente, ver uma empresa com bastante Goodwill e Intangible Assets e só essas duas rúbricas faz explodir os ativos da empresa de ano para ano. E quando eu digo explodir, digo de uma boa forma, entre aspas. Digo da forma em que os ativos da empresa de ano para ano estão a crescer. Mas na hora H, quando a empresa estiver numa má posição e estiver a entrar em falência, por exemplo, então, nesse mesmo tempo, nós não vamos nem ter tempo para respirar porque nós já estamos igualmente mortos juntamente com a empresa. Portanto, sendo estas duas rúbricas difíceis de avaliar, nós só vamos olhar para o balanço patrimonial e vamos pegar nos totais dos ativos e subtrair, então, este Goodwill e Intangible Assets. Vamos, então, para um exemplo prático. Imaginem se tivermos 1 milhão em ativos totais e 100 mil em Goodwill e outros 100 mil em ativos intangíveis. O que vamos ficar após isso é com 800 mil euros em ativos tangíveis. Em seguida, vamos subtrair por todos os passivos. Infelizmente, não temos sim uma rúbrica de passivos intangíveis. Temos mesmo que pagar todos os passivos possíveis. Após fazermos isto, teremos o chamado de Tangible Equity, ou seja, de capital tangível. E decidimos, então, chamar este valor, intitular o mesmo, de Zombie Value, ou seja, de valor zombie. Assim que a empresa estiver morta, é esse o valor tangível, real, que nós, enquanto acionistas, vamos receber. E se nós virmos uma empresa abaixo desse valor zombie, ou seja, que tem um market cap abaixo desse mesmo valor zombie, então, segundo Ben Graham, ou seja, o intitulado braço direito, o antigo braço direito de Warren Buffett, então, deveríamos, sem dúvida, fazer essa compra. O que ele dizia é que este tipo de negócios ainda tinham valor. Porquê? Porque o valor zombie estava acima daquilo que a empresa valia realmente. Às vezes ele até comprava empresas só pelo dinheiro que tinham na mão. Só para vocês terem uma noção, o que ele fazia, isto é o chamado cash no balance sheet, o dinheiro disponível líquido mesmo no momento em que uma empresa tem. É só irem ao balance sheet, ao balance patrimonial de uma empresa, e veem lá a rubrica de cash. E o que ele fazia era subtrair esse total de cash, esse total de dinheiro disponível da empresa, e subtrair pelos passivos totais. Se caso, então, se confirmasse que esse valor estava acima do seu market cap, então era uma ótima, aliás, não uma ótima, era uma excelente compra para se fazer. Óbvio que são tempos diferentes. E aquilo que ele disse da ótica do dinheiro tangível, em relação ao seu market cap, é quase, ou até mesmo, impossível de encontrar esse tipo de negócios de hoje em dia. Mas, o que ele disse sobre o book value, o tangible book value, ou seja, o capital tangível da empresa, o património, numa ótica de finanças pessoais, o património, o vosso património líquido total tangível, isto é uma coisa real. Um dos exemplos perfeitos disto é a Brokefield Renewable Partners, uma das minhas maiores holdings dentro do meu portfólio. Como podemos ver aqui, eles têm em net PPI, ou seja, basicamente é os ativos tangíveis da própria Brokefield Renewable Partners, 44.5 mil milhões de dólares. Enquanto em Goodwill e outros ativos intangíveis, nem 1 bilhão de dólares têm. Enquanto isso, formos ver o seu market cap, estamos a ver que nem 11 mil milhões, ou, digamos, 11 bilhões de dólares, a própria empresa vale. Isto é um perfeito exemplo, obviamente que isto é uma ponta do iceberg na avaliação de empresas, mas eu tento sempre, mas sempre aplicar este tipo de conceito, esta ótica de investimentos dentro da minha análise global de uma empresa. Isto, o que vocês veem, um exemplo prático da Brokefield Renewable Partners, é uma das grandes coisas que me fazem ter mais de 20% da própria Brokefield Renewable Partners dentro do meu portfólio. Espero que tenham gostado deste vídeo. Chegamos então ao fim desta explicação da ótica deste tipo de investimento, na ótica de uma zombie company. Qualquer dúvida deixem-lhe nos comentários. Também agradecer às pessoas que têm acompanhado o canal até agora, e também às novas pessoas que entraram agora no canal. Eu tenho visto um crescimento bastante bom no canal nos últimos dias, portanto só vos tenho a agradecer. E também, obviamente, se gostaram deste vídeo, deixem-me saber através de um like vosso, e se posso ou não continuar com este tipo de conteúdo. Obrigado mais uma vez por teres assistido. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.